Esse é o DJ F7, só toca fumadão, é mais uma do homem, é J-G no beat, no beat Maria, Maria, você não sai da minha cabeça, como pode isso? Vivo pensando besteira de você, sei Tá nos jogando de quatro na onda, tu vai, você sabe que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça, como pode isso? Vivo pensando besteira de você, sei Tá nos jogando de quatro na onda, tu vai, você sabe que eu me amarro Você me contou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma conhecida minha Que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque é de piranha, não tem nada Maria tem suas virtudes e é sempre equilibrada É 50% Sato e os outros 50 safada É 50% Sato e os outros 50 safada É 50% Sato e os outros 50 safada É 50% Sato e os outros Mas se a maioria você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Senta no seu ganho De quatro na onda Tu vai, você sabe que eu me amargo Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Senta no seu ganho De quatro na onda Tu vai, você sabe que eu me amargo Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Senta no seu ganho De quatro na onda Tu vai, você sabe que eu me amargo Você me encontrou agora Eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito Não pode delirar Hoje tá parando pra relatar uma história de uma conhecida minha Que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz E acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque é de piranha não tem nada Maria tem suas virtudes E é sempre equilibrada Cinquenta por cento Senta e os outros Cinquenta safada É cinquenta por cento Senta e os outros Cinquenta safada É cinquenta por cento Senta e os outros Cinquenta safada É cinquenta por cento Senta e os outros Mas cinquenta safada Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira de você Senta no seu ganho De quatro na onda Tu vai, você sabe que eu me amargo Eu me amargo Eu me amargo